Conquista secreta do Genski, pra você conseguir ela, você vai ter que eliminar um boss com 3 milhões de vida. Vocês vão começar dando um TP aqui nessa parte de cima de Fontaine, nesse TPzinho, e nós vamos nessa direção em busca do boss. Aconselho vocês tirarem a imprint da tela pra você saber onde é. Depois que vocês chegarem aqui no local que marcamos, vai ter o bosszinho, e você pode eliminar ele de duas formas eficientes. Dando um alto dano, ou se você tiver uma Jean. Só jogar ele pra cima várias vezes com a Jean, e ele vai tomar um alto dano de queda. Eu não sei porque tanto desse dano que ele toma. Vai ver ele é muito pesado, mas eu tive que jogar ele pra cima umas 6 vezes até eliminar ele de vez. Se você quiser, você pode jogar ele em direção a uma praia que tem ali do lado, utilizando a Jean também, pra eliminar ele mais rápido. Depois disso você vai ganhar a conquista que se chama Yetsu, daí é só coletar geminhas e ser feliz.